Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou a Leidiana e este ano gostaria de trazer aqui no canal vídeos sobre empreendedorismo, talvez mais para frente sobre administração, finanças, que é a coisa que eu estudo, que eu gosto bastante de estar falando sobre esse assunto. Muitas vezes as pessoas que estão ao meu redor não gostam tanto de falar sobre esse assunto, então eu resolvi trazer aqui para a gente poder conversar, aprender, estudar e evoluir juntos, tá bom? Então agora eu vou falar nesse vídeo sobre estabeleça padrões altos, padrão de qualidade do seu produto tem que ser alto, estabeleça padrões altos, nada de querer ficar na mesmice, nada de querer parar no tempo e não evoluir, evolua com a internet, aprenda a mexer com as ferramentas que tem hoje, o WhatsApp Business, o Pix, tudo que for de mais moderno, que você puder aprender aprenda para melhorar o atendimento ao seu cliente, agilidade nas respostas. Quando a pessoa manda mensagem para você no WhatsApp, o cliente quer que você responda rápido, então é muito ruim quando a gente quer um orçamento e a gente manda lá para a pessoa perguntando e a pessoa não responde. Eu principalmente detesto, eu fico muito ansiosa quando eu quero saber uma coisa assim. Então, uma empresa, para ser bem-sucedida, você tem que estar de olho em todos os segmentos, desde a qualidade do produto, o atendimento ao cliente, até a entrega, até a finalização da compra. Quando você for passar o orçamento de um produto para o seu cliente, passe muito claramente os valores em reais, para que não haja confusão depois. Com a ferramenta Pix, fica muito fácil das pessoas transferirem dinheiro para a gente. Então, às vezes você está mexendo ali com muitos clientes, muitas encomendas e muitos recebimentos e a pessoa manda o dinheiro errado para você, você não sabe, não identifica. Então, seja muito claro, mande mensagens, mande áudio e tenha um atendimento de qualidade. Os padrões da sua empresa, eles não podem ser iguais os do concorrente, tem que ser melhor, você tem que ter um produto melhor, você tem que ter um atendimento melhor, você tem que ter um preço melhor. O seu nível de atendimento e de encantamento com o cliente tem que ser nota 10. Tem que ser tipo assim, uau! A pessoa foi lá na sua empresa, contratou os seus serviços e quando você terminou ela, falou, uau! Sabe aquele uau de admiração, de que aquele trabalho foi muito bem feito? Mantenha o padrão de qualidade do seu produto, da sua empresa lá em cima, para você encantar os seus clientes. Não importa se você vai ter que investir um pouquinho a mais de dinheiro, esse dinheiro que você investe a mais para comprar uma máquina melhor ou para comprar, sei lá, um celular melhor para você tirar as fotos, isso vai trazer retorno para você depois. Quanto melhor o seu maquinário, quanto melhor as suas ferramentas de trabalho, melhora o seu serviço final. Então, não descuide disso, não descuide disso, não pense assim, ah, fulano faz assim, eu também vou fazer assim. Não, você tem que ser melhor, você tem que ter mais, você tem que se destacar, porque quando as pessoas querem realmente um trabalho de qualidade, elas vão lá, naquele profissional que faz o melhor trabalho, não importa se ele é o mais caro, a pessoa quer qualidade, ela vai no profissional da sua cidade, que é melhor. E se esse profissional for você, o seu rendimento, a sua empresa, os seus funcionários, todo mundo cresce junto, todo mundo evolui junto, todo mundo melhora junto. Então, essa é a dica desse vídeo, estabeleça padrões altos para os seus produtos, para a sua empresa, para o seu atendimento e com isso você vai ter muitos clientes felizes, encantados e satisfeitos, tá bom? E agora, deixe seu like, comente aqui no vídeo se você está gostando desses vídeos, deixe um comentário, alguma história, alguma sugestão que eu estarei respondendo todos os comentários que vocês deixaram. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, esse foi o quarto vídeo, até o próximo, tchau!